A poda das árvores acontece na avenida Conde Ribeiro do Vale. Seis funcionários da Controeste realizam o serviço. Por conta dos trabalhos, parte do trânsito local foi impedido, o que não impediu que alguns motoristas infringissem as regras de trânsito. Segundo o gerente da empresa, o trabalho começou no fim do mês de março. Fizemos uma árvore em frente à polícia militar, depois fomos lá para baixo na Conde Ribeiro do Vale. Ricardo explica que todo procedimento de poda segue as regras da administração pública. Que ela seja feita conforme a orientação do engenheiro ambiental, do departamento do meio ambiente, do departamento de obras, seja seguida a risco das orientações e também visando muito a parte da segurança do pessoal que está trabalhando lá. A segurança dos funcionários, porque é um risco grande esse tipo de trabalho.